As obras do conjunto residencial Osias Monteiro II na cidade nova, zona norte de Manaus, estão avançando. As 192 unidades que estavam paralisadas desde 2014 serão destinadas a servidores públicos da área da saúde. A obra foi retomada pelo governo do estado e já alcança 30% de execução com previsão de conclusão em 2023. A gente está estabelecendo alguns critérios e isso através do pessoal da superintendência de habitação para que haja uma entrega justa para esses servidores, que serão servidores da área da saúde. A obra está bem avançada e a nossa expectativa é que em meados do ano que vem essa obra aqui seja entregue e que siga o modelo da primeira unidade que também foi destinada para servidores públicos. De acordo com a SUAB, o investimento para a conclusão do Osias Monteiro está alçado em 21,4 milhões de reais. Os serviços que estão sendo executados são de terraplanagem, drenagem, alvenarias, laje, fabricação das escadas pré-moldadas e construção da base para receber a infraestrutura para a estação de tratamento de efluentes. Além de vias, a infraestrutura do residencial possui duas áreas verdes e cinco áreas institucionais. Nós estamos com um plano de entrega de 12 meses de conclusão de obra, com previsão de entrega até julho do ano que vem. Projetos na área habitacional já estão sendo apresentados para entregarmos ainda mais unidades habitacionais para a nossa população. Gostou do vídeo? Deixe seu like e nos acompanhe em nosso canal no YouTube Portal Real Time 1. Música 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 Tchau, tchau.